Moradores da Rua das Flores, lá no Areal, resolveram fazer o serviço da Prefeitura e taparam o buraco no meio da rua que estava cheio de lama. Eles fizeram um vídeo no final de semana, na verdade fizeram um bom, um grande trabalho. Aí ó, essas imagens aí, os moradores tapando aí os buracos no meio da rua. Cara, a gente não entende o que é que está acontecendo. Os moradores desse bairro aí sofrem demais. A gente falou disso aqui no programa Coroata na TV, nada foi feito até agora. Alô, prefeito Luiz Silva, esse serviço aí era para a equipe da sua Prefeitura, da sua Secretaria de Obras fazer. E não é de hoje que estamos aqui cobrando, em nome dos moradores, a manutenção desse pequeno trecho aí da Rua das Flores que até hoje, só promessas, promessas e até agora nada foi feito e os moradores não conseguem mais sair de casa sem colocar o pé na lama. É brincadeira a situação aí, é revoltante. Então esse trabalho foi feito aí no feriado e realmente os moradores ficaram muito chateados, estão chateados com a situação que está acontecendo.